Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Cruzarão com a blusa e hoje, gente, mais um vídeo autista aqui para vocês, né? De mercado da bola do maior de Minas, né galera? Hoje em relação a saídas, possíveis saídas do Cruzeiro. Mas antes da gente ir para o vídeo, já sabe, se inscreve aí no canal se não for inscrito, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, deixe o like também, deixe a sua opinião aí nos comentários quando o vídeo terminar, beleza? É muito importante que você deixe a sua opinião nos comentários aí para receber os novos vídeos, beleza galera? Quem, é, deixa nos comentários aí também se você gostaria da saída deles, Kaká e Maurício também, se você acha que seria um bom negócio para o Cruzeiro, né? E também ativa o sininho que você recebe os novos vídeos nesse período de quarentena aí, tudo parado, nada noticiando do Cruzeiro, mas aqui a gente continua fazendo os vídeos, beleza? Então bora para o vídeo aí nações do Celeste, bora para a notícia de hoje porque negociação ou manutenção, os planos, né, do Cruzeiro para os jovens Kaká e Maurício. Apesar do Brasileirão 2019 sofrível no Cruzeiro, né, rebaixado para a Série B, o meio é Maurício e o zagueiro Kaká foram elogiados por grande parte da torcida e da imprensa, né? E até nesse início de temporada deu para ver isso, né, que eles estão muito à frente dos demais jogadores, principalmente o Maurício, o Maurício está voando, né, agora nesses últimos jogos do Mancaí, ainda mais com a Adilson Batista é difícil, né? Mas, por isso, havia certa expectativa, né, em cima dos atletas deste ano no processo de reconstrução do clube, inclusive com a possibilidade de serem negociados outros times, o que ajudaria a Raposa financeiramente. O estrelador Celeste Adilson Batista revelou que fez o possível para levar o futebol da dupla de jovens e, consequentemente, seu valor de mercado da bola para uma eventual venda. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Abre aspas. Trabalhei para que vendêssemos o Kaká. Não conseguimos. Trabalhei para que vendêssemos o Maurício. Não conseguimos. Fui parceiro do clube. Isso é importante. Esses meninos terão um futuro bonito. Afirmou, né, o técnico Adilson Batista demitido do cargo após o revés para o Coimbra, né, no dia 15 deste mês, é o último jogo do Cruzeiro. Mas, em meio à paralisação do calendário brasileiro de futebol, a reportagem perguntou à diretoria Celeste se o clube seguirá com o plano de tentar negociar Maurício e Kaká. Abre aspas. Nenhum atleta do Cruzeiro é inegociável, desde que as condições sejam julgadas como vantajosas para o clube e também para o atleta. No entanto, o que o Cruzeiro almeja é a manutenção do atual elenco e a contratação de reforços pontuais para alcançar o objetivo principal desta temporada, que é o retorno à Série A do brasileiro, respondeu a cúpula cruzeirense por meio de sua assessoria. Pela equipe profissional da Raposa, o Kaká soma 32 jogos e 1 gol. O Maurício, né, entrou em campo 21 vezes tendo anotado 4 gols, né, porque ele é atacante, né, também, meio atacante, né, o Maurício. É um baita jogador. E eu, eu, Joel Reis, se eu fosse o Cruzeiro, eu não negociaria nem esse ano. Eu esperaria, porque esses caras têm muito a evoluir e o Cruzeiro vai ganhar muito valor de mercado. O Cruzeiro tem que aprender a vender suas joias, suas, né, porque é promessa. É igual, o Flamengo vende o cara por 150 milhões de reais, 40 milhões de euros, 150 milhões de reais. Aí o Cruzeiro vai lá, pega um carinha bom ali, chega o time, oh, 10 milhões de reais, bora, fechou. Isso aqui é promessa, mas eu não sei se pode vingar, mas eu tô precisando de dinheiro, eu vou vender. Vou vender, mano, 10 milhões, fechou. Aí o cara vai, pega o time lá e vai e vende por tantos milhões pra lá. Aí o Cruzeiro roda. O Cruzeiro só ganha, tipo, aquela 1% ou é 2%, né, de clube formador, que a FIFA obrigou todas as equipes que fazem as transações a vender, né. Mas o Cruzeiro precisa ficar esperto, precisa saber negociar melhor essa equipe aí, esses jogadores da base, principalmente promessas, né. Porque agora, times europeus vêm buscar jovens aqui em todos os países, né, praticamente em todos os lugares do mundo, vêm buscar jovens cada vez mais novos, né. Porque 18 anos é quando eles podem levar, né, formalmente, quando o cara já é profissional, né. Mas assim, eles vêm buscar um cara na base, né, porque na base não pode, tipo, assinar vínculo, né, até os 14 anos você não pode assinar vínculo, né, o clube vem de lá, o menino tá com 13, chega no pai do menino e fala, vamos mudar lá pra tal, por exemplo, Real Madrid dá a vida. Vamos mudar lá pra Madrid, você trabalha no clube, né, porque não pode dar salário pro menino, mas dá um salário pro pai do menino, né, e ele vai, leva, com certeza, e até é bom pro menino. Mas o clube que se fode, porque o clube tá lá, o clube tá investindo no garoto desde pequeno, desde jovem, né, perdendo dinheiro, perdendo tempo, pra chegar ali e o menino vazar e ir embora, né. Porque, então, o Cruzeiro tem que saber aproveitar, tem que fazer igual o Flamengo da vida, tem que vender os garotos à base de ouro mesmo, é ouro porque esses caras valem muita grana, né, e o Cruzeiro tem que saber recuperar seus investimentos. Agora o Cruzeiro gasta muito e ganha pouco nas vendas, né, não sabe vender e tá só perdendo, né. Eu espero, sim, que a galera aí do Conselho Gestor abra os olhos aí, né, porque fazer com o Adilson Batista, porque o Adilson Batista não é treinador, né, que faz o jogador da base evoluir, né, é, tipo, ele é, não, não é nem treinador, né, mas, tipo, a galera, né, não vai evoluir muito com ele. É igual, tipo, o João Félix no Atleta de Madrid, o cara, é, o esquema de jogo do Simeone, não é, tipo, favorecendo essa galera, né, jogo bonito. Mas ganha os jogos o Simeone, né, o Adilson Batista nem em jogos não ganhava, né. Então, assim, é, pra mim, o Cruzeiro tem que saber vender essa galera aí, beleza, tem que segurar mais essa temporada, pelo menos, que eu acho que eles ainda têm muito a evoluir. O Cruzeiro pode ganhar uma grana boa, né, no ano que vem ou pra frente, né, tem que segurar bem essa galerinha aí pra vender mais caro ainda, pode crer. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje aí, muito obrigado a você que assistiu até aqui, beleza. Deixe seu like aí, deixe aí nos comentários o que você acharia de uma venda do Kaká e do Maurício, né, o que você acharia, se seria bom para o clube, ou se você, né, gostaria também que eles ficassem essa temporada e fossem vendidos, talvez, no ano que vem ou no outro, se forem vendidos, se não ficarem, beleza. Também se inscreve aí no canal, tamo, né, tentando chegar aos 22 mil inscritos aí, conto muito com a ajuda de vocês, beleza, e ativa o sininho, que nesse momento aí de quarentena do coronavírus, você recebe os novos vídeos aqui do canal, beleza, que eu não vou parar de fazer os vídeos e você ficar antenado sobre tudo do Cruzeiro, beleza. Então, nação, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu, valeu, até o próximo, obrigado a todos, fui!